Olá a todos, eu sou João Miguel Ameiras, sou roteirista do livro Os Segredos de L'Olé, além de editor, tradutor e professor de quadrinhos em Portugal, e estou a convidar-vos para visitarem o canal Eurocomics, o novo canal no YouTube dedicado ao quadrinho europeu. Passem por lá. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Fred Rubim, eu sou quadrinista, eu desenho as séries Contos do Cão Negro e Lechevalier, publicadas pela VEC Editora aqui no Brasil. Quero convidar vocês para conhecer o canal Eurocomics, é um canal muito bacana que fala sobre quadrinhos europeus e tem muito material super interessante sobre o que é publicado lá. Recomendo. Olá, eu sou o Luís Louro, sou o autor do Corvo, do Jingle Monarch, dos Watchers e estou aqui para vos recomendar um canal do YouTube, o Eurocomics, dedicado à banda desenhada europeia. Inscreva-se! E aí